Estamos chegando na primavera de 2017 aqui na Enseada de Porto Velo. Hoje já se começa a sentir um calorzinho, a água não está tão gelada. A marea está um pouquinho baixa, mas não total. Já começamos a ver os engarrafamentos próprios de nossas três cidades unidas por uma rua pequenininha. Porto Velo, Bombinhas e Itapema carecen de um bom sistema de trânsito. E o engarrafamento é curriqueiro.